Já que a gente não pode ir atrás da Bila, quem sabe a gente senta um pouquinho. Claro. Tudo que eu mais quero é passar tempo com você, Jacó. Vamos. E outra coisa, deixe sua irmã em paz. Eu não entendo, senhor. Será que não vê que Raquel vive enganando Jacó? Ele não merece. Ela usa as armas que tem. Você deveria fazer a mesma coisa, mas é uma cabeça dura. Então o senhor compactuou com tudo isso que ela tem feito só pra se casar com Jacó? Claro. O importante é que ela se case com ele. Está apaixonada pelo seu primo, Lia? Eu? Apaixonada? Claro que não. Não. Ele ama Raquel. Eu nem... sei lá. Entendi. Boa noite. Boa noite, Lia. São tantas estrelas que nem dá pra contar. Imagina uma nação tão numerosa quanto elas. O plano do senhor vai se cumprir através de nós dois, Raquel. Sim, Jacó. Que bom. O que foi? Eu estou te entediando? Não. Não, não. Claro que não. É o timbre da sua voz. Ele me acalma. Continua o que você estava dizendo? Então, é que quando Deus falou comigo em sonho, eu parecia tão real. O senhor me disse que aquela terra seria povoada pelo meu povo. Estrelas saíram do meu corpo e cobriram o céu inteiro. Impressionante. Então, o que eu quero dizer, Raquel, é que você vai fazer parte disso. Consegue assimilar uma coisa dessas? Nossos filhos, netos, bisnetos. Vão povoar, Canã. Sim. E é por isso, Jacó, que nós temos que ir pra lá o quanto antes. Assim que for seguro. Mas e você? Me conta como que foi a sua infância. Ah, sei lá. Normal, eu não tenho nada pra contar. Ah, duvido que seja verdade. Enquanto a gente espera por notícia da Bila, eu resolvi fazer esse pão de mel pra distrair. Eu achei que vocês iam gostar de comer quando conversam. Obrigado, Lia. Eu tava mesmo com fome. Obrigada, Lia. Agora já pode ir. Nós queremos conversar a sós. Ah, sim. Claro. Não precisa, meu amor. A sua irmã pode ficar. Senta aqui. Então, eu tava contando pra Raquel de quando acampamos em Gerard. É verdade que seus pais tiveram que fingir que não eram casados? É. Por causa do costume em Gerard de matarem estrangeiros pra tomarem suas esposas. Até que o rei viu um beijo deles na janela e deu uma confusão. Parece que a Bimelec ficou uma fera, né? É o que dizem. É, eles disfarçaram muito mal. Imagina, 30 anos de casados dando beijo no pomaro do palácio. Eles vão se gostar muito. Seus pais, eu digo. Até hoje se amam como eu nunca vi nada igual.